Elas e nós Cada vez que uma delas chegava para o ensaio fotográfico, era uma festa. Foram dois dias recebendo pessoas ricas em histórias e batalhas. E sorrisos, muitos deles. As sete mulheres selecionadas para a especialíssima reportagem de capa são, caro leitor, grandes personagens da vida real, sem máscaras, sem artifícios, nem vaidade travestida de heroísmo. São mulheres muito verdadeiras diante de suas próprias tragédias pessoais, assim como em suas lutas diárias, nas pequenas e imensas vitórias. Como diria Caetano, em dom de iludir. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Em edição tão especial para nós, nosso aniversário de um ano, não poderia haver companhias melhores. Já que se trata de um número especial, a revista deste mês vem com muitas novidades. O caderno de educação, que estará presente em todas as edições a partir de agora, e trará um tema em cada uma delas. Estreia abordando o autismo. Neste novo espaço, de 12 páginas, você encontrará tudo sobre o assunto e as melhores práticas educativas para crianças e jovens nessa condição. Também, pela primeira vez na revista Demais, uma reportagem sobre gastronomia, na editoria Garf Faca. E a sessão Psique, em que traremos um psicólogo por edição, abordando temas importantes para as pessoas com deficiência e para quem com elas convive. Outra novidade é a Por Dentro das Grandes. Visitaremos uma grande empresa a cada vez para conferirmos de perto quais são suas práticas de acessibilidade e respeito para com as pessoas com deficiência. Nossa primeira experiência foi na multinacional farmacêutica Novartis. Você confere a partir da página 22. É com enorme prazer que apresentamos Os Super Normais, na página 48. Um grupo de amigos que traduzem autênticas histórias em quadrinhos questões importantes da inclusão social. Eles serão nossos parceiros a partir de já. Nas próximas edições da revista, você poderá conferir estas tirinhas super inteligentes. Uma de nossas entrevistadas da matéria de capa, a divulgada e cega, Thais Martinez, nos contou a seguinte passagem de sua história de vida. Eu brincava desconto-esconde na praia, escondia-me onde desse, entrava nas casas, pulava muro. É claro que eu não ia correr sozinha, mas eu dava a mão para outra criança e ia junto. Isso foi tão importante porque me deu a clara ideia de que eu posso fazer tudo o que as outras pessoas fazem, desde que tenha algum tipo de adaptação. E, às vezes, é muito simples. É só dar a mão para outra pessoa. A revista se identifica muito com essas palavras. Sozinhos, os passos seriam claudicantes. É por isso que agradecemos profundamente a todos aqueles que, de diversas maneiras, de acordo com suas próprias condições, correram e pularam os muros com a gente ao longo deste primeiro ano. Estender a mão para o outro é a nossa grande saída como seres humanos. Ótima leitura, Rubens Soares E aí Obrigado.